Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, deixa o like, já é bem de noite, como vocês podem ver, né? E gente, hoje vai ser diferente, hoje eu vou fazer, não vai ser arroz, feijão, hoje vai ser, é... Vou fazer salsicha, molho de salsicha, pra gente comer com pão com carne meda e refrigerante E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a salsicha, salsicha, salsicha E lembrando, gente, que não é todo dia que a gente come salsicha, não é... Vixe, é muito difícil comer salsicha aqui em casa, a noz assim, sabe? E refrigerante também, eu sempre falo pra vocês, né? Tá aqui, eu já higienizei o refrigerante, a salsicha... salsicha Olha, eu já... eu coloquei dentro da panelinha, ela tá congelada, né? O que que eu faço, gente? Eu fervi a água, eu não, o fogo ferveu a água, porque, né gente, quem ferve a água é o fogo Então é isso, gente Vou contar o negócio pra vocês Hoje é o aniversário da Maria E daí, gente, por esse motivo aí que eu falei pra vocês É... a gente tá fazendo isso Eu vou mostrar mais coisas aí pra vocês, vocês vão vendo A Maria tá ali no quarto, né? Então é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês Ó... aqui, gente, a água já ferveu, ó E ali eu tô cozinhando feijão, normal, né? Pro almoço amanhã E vocês viram, gente, que eu cozinhei feijão nessa segunda-feira E hoje é quarta E o feijão já acabou rapidinho Então eu tô cozinhando de novo Aqui meu esposo vai pôr outra luz, ó Igual essa aqui, ó Porque aqui é meio escuro, sei lá Então, ó... Vou desligar aqui E eu vou jogar aqui dentro do... Da panelinha, ó Eu gosto de fazer isso, gente Porque, né, eu não sei quem pegou com a mão aqui, ó É bom você fazer isso Agora eu vou deixar um pouco aqui, ó Aí aqui é o milho também, ó Que eu já limpei bonitinho, ó E o sal Agora eu vou pegar o alho A cebola Vou fazer bem picadinho, pequenininho E vou mostrando pra vocês como que eu vou fazer, pô Aí eu... O... O palmo tá aqui, gente, ó Eu coloquei dentro desse saquinho A sacolinha que vem o pão Eu deixo ela... Lá fora, né? E coloco nesse saquinho aqui que eu compro Tá vendo? Então tá aqui É só fazer agora... Picar o... O alho Cebola É isso, gente Sua mãe não tem cebolinha? Não, né, Urso? Ai, gente, só é... Tinha tanta cebolinha ali, ó Agora o cara não tem numa Entendeu? Não tem nada Nem um fiozinho de cebolinha Maria Coloca o cebolinha, por favor Cadê o outro? Tá lá? Lá no quarto, não tá? Tá lá, coloca... Gente, casa Tem que ficar falando toda hora Pra pôr o cebola no pé Que o chão tá gelado E aí, como que é na casa de vocês? Aqui é assim, gente Aqui não... Olha, toda hora eu tô falando Tá, gente, ó Cebola tá aqui, ó Vou colocar bastante cebola Eu amo tempero na comida Falei pra minha esposa e a Lina Minha sogra Ver se tinha Mais tomate, gente Porque não tem Aqui em casa Então ele achou um pouquinho lá Vai dar aquilo ali Porque eu não coloco bastante também não Coloco... Né? Liguiço A Maria fica... Salsicha Salsicha Já a mamãe dá Hora de fritar, tá? Porque a Maria... Mas a salsicha Ela pode comer assim mesmo Não pode, filha Mãe tá... Deixou ele na água quente Tem que deixar um pouquinho na água quente, tá? Não, eu quero o quê? Já a mamãe dá Se for só um minuto Deixa a mamãe cortar os temperos aqui, ó Tá quente, a Aria Criança não entenda, gente Quer comer as coisas cruas Marisa, deixa ela ter carne... Quer comer carne crua Tudo cru, sabe? Então tem que ficar falando pra ela Que não pode Que tem que fritar Entendeu? Criança, criança, né? Gente, ó Eu já piquei aqui, ó O alho, né? Agora eu vou picar a cebolita, ó Gente, eu vou picar agora, ó A cebola, tá? Eu picar bem... A de Maria Pequenininha, ó A N Tá vendo? N Ó Vou ficando assim O feijão pegou pressão Como vocês podem escutar no fundo aí, gente E aí Agora Vou deixar essa misturinha aqui Agora eu vou cortar a salsicha em pedacinho E vou temperá-la Bem gostoso, gente Gente, coloquei o alho, a cebola e o óleo, ó Já piquei a... Salsicha bem fininha, sabe? Daí agora eu vou fritar aqui, ó Tá bem fritadinho o feijão ali, ó Daqui a pouquinho eu vou desligar ele Porque ele ficou bem molinho Enquanto ficou de molho, sabe? Ele ficou bem molinho mesmo E aí ele vai pouco tempo pra cozinhar, bicho Vou fritar bem o feijão Da cebola Pra poder jogar o... A salsicha aqui E... Vou pôr o milho Se lá pra minha esposa abrir ela assim de milho Que eu não sei abrir, gente Por ali eu não sei Gente, eu piquei o... A salsicha, ó Bem fininha, tá vendo? Não tão pequena, né? Mas só o tanto que deu Eu achei que não ia dar tudo isso, não Tá vendo? Mas deu bastante Agora eu vou... Mexer aqui Eu coloquei uma água pra esquentar Pra me jogar aqui Porque se eu jogo na torneira Dá... Sei lá, eu acho que esquisito depois O sabor, sabe? Então eu vou... Usar mais uma fritadinha aqui Pra dar uma esquentadinha aqui, ó Já vou jogar um pouquinho aqui Aí eu já coloquei sal Se faltar sal, eu coloco mais E minha esposa acabou de abrir a latinha de milho aqui, gente, ó Pra mim pôr ali Eu queria esse bolinho, mas não tem, né? Mas não tem problema Gente, ó Ficou pronto, ó E aí Eu peguei E coloquei esse refratário, ó Vou deixar aqui Se quiser mais, depois faz, gente Porque eu cortei assim Que bonitinho, né? Me lembra... Sei lá Quando a gente vai tocar Com essas coisas, né? Restinha, ó Me lembra... Isso Agora eu vou colocar aqui, ó Fechar esse pãozinho aqui E vou terminar aqui de arrumar, pô Ajuda, mãe, aqui Vem aqui, ó Ah, precisa ver um negócio aqui Vem aqui, vamos Vem aqui, ó Vem ver um negócio legal Vem aqui Cadê você? Quer machucar a mão? Tudo bem, Mari? Isso Ô, Mari Não, vem aqui Vem aqui pra um negócio Que legal Na cozinha Corre Vem ver um negócio na cozinha Vem aqui, ó Deixa o celular aí Vamos Deixa o celular aí É bem Pra você Nessa data Querida Viva, Maria Cuidado Deixa eu arrumar a cadeira Deixa eu arrumar a cadeira Vai Cuidado que maldudinho Mas ela tem mole, Maria Você tem que esperar Hum, é mesmo Ela vai acender de novo Senta na cadeira Pra mamãe Ajeitar Pra ajeitar aqui Gostou, Maria? Gostei, mãe Surpresa Ó a bexiguinha ali, ó Cuidado, amorzinho Eu tenho que tirar Depois Deixa aí Tá bonito, não tá? Agora vamos comer o pãozinho Olha lá O pãozinho Obrigada De nada Gente, o bolo é de prestígio Olha que delícia Muito bom, né? Estamos comendo Terminei já O pão já foi embora Comi só a metade mesmo, gente Deixei o espaço mais pro bolo Que o bolo tá uma delícia, ó Prestígio Que a Maria mais gosta Prestígio Quem tem que ser de prestígio Chocolate Se não for, gente Ela não come, entendeu? Gente, guardei, ó O que sobrou Dentro desses três potinhos, ó Eu, em vez de ter guardado Dentro de um tapuézão, gente Que eu tenho ali da minha sogra Não, ó Tive que dividir em três Sujei em três Gente Guardei o bolo na geladeira Eu vou tirar Oi, amor Eu trouxe o tapué Aqui eu vou te dar um balão É, amor? Tá bom Uma foisinha Tá bom Obrigada Dá isso aqui pra minha sobrinha Ela vem na janela buscar Olha, olha Olha, deixa isso aqui, ó Fala buscar Que é, né, gente? Ela cantou só nós três A Maria enfiou Como vai passar aqui, Maria? Ela enfiou Não gosta de ligar Já vai passar ali? Ah, garota Essa aí cai no teu pé Ela tá toda onde? Maria do céu Imagina essa aí Cai no teu pé Acha? Ela tirou de lá Maria, ó A arte, hein? Gente, agora eu vou escoar meu dente Como sempre, né? A gente come, escoa meu dente E vai, Maria, com o dentinho Já que eu volto pra encerrar esse vídeo Qual mulher? Seis aninhos? Ah, por causa do dente, né? Trocou dois dentes já, não me li? Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Ó, sobrou bastante molho de salsicha Comer com macarrão E o feijão cozinhou Ficou mó limpo o feijão Do jeito que eu gosto que ele ficou E é isso, gente Começo com meus dentes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Comenta aqui Se não tiver jeito Comenta lá no meu novo canal Gente, é isso, tá? Agora eu vou passar um monte de vídeo Que tem na câmera Se não vai que eu pago, né? Misericórdia, não é não? Mas é isso, gente Beijo Me segue no Instagram, tá? E tchau Tchau